Olha só, a gente vai trabalhar com o caderno de atividades, tá? Almoçou hoje, Fê? Almoçou? Para não ficar com fome? É o caderno de matemática ou de português? O caderno de matemática. Nós vamos continuar as atividades de onde nós paramos. Matemática, tá, querida? Papai. Ô, Rafinha, tem alguma atividade que você não fez antes dessas páginas? Porque ontem a profe viu com a Fê, ela fez algumas que ela tinha faltado à aula. Tem algumas que você não fez? Ou tá tudo feito antes da página 50? Eu não sei, eu vou ver. Eu não sei. Eu tenho um caderninho ali de atividades e olha. Fernanda, você conseguiu preencher ali? Terminamos ontem, né? Uhum. Ah, deixa eu achar que era a página, nem lembro qual era a página, vamos ver aqui. Página... Na página 10, né? É. Terminamos ontem. A página 11 você já fez, Fê? Olha só, do gráfico, olha só, nessa página você tem que olhar, Fernanda, quantas crianças tem ali e pintar o gráfico, tá? Quantos estão vestidos de natação, quantos estão de futebol, skate e xadrez? Eles estão com os brinquedos, com os brinquedos na mão, ó. Quem tá de natação, tá de touca e sunga. Tá vendo? Aí você coloca quantos alunos tem, quantas crianças tem e vai pintando ali, tá? Tá. Pode ir fazendo igual a... Enquanto a Rafinha não vem, ó, que eu acho que ela já fez essa atividade. Quanto tem de natação? Ô, profe. Rafa. Fumiu. Os meus de caderno? Pra pintar? É. Você pinta até assim, faz um x até o l. Eu te espero enquanto a gente vai fazendo. Acho que você já tinha feito essa página, tá? A profe só tá explicando pra ela. Esse não tá junto com o livro? Ah, tá de uma cor, até ali. Quer comer a conta? Então, a Fernanda tá falando na página 11, Rafa. Tá, dos alunos do segundo ano. Veja se você fez, Rafa. Ó, profe. É assim, Fernanda. É pra pintar assim. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Você pinta até aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Daqui, ó. Daqui até... Eu não fiz a página. Sete, nove, dez, onze, doze. Você não fez a onze também, Rafinha? Não. Então, vamos ali pra página 11 pra fazer junto com a Fernanda. Vamos fazer essa página e depois a gente volta lá na outra, se você tiver dúvida. Tá? Porque a Prô fez a dez com a Fê. A nove, dez. Eu também vou fazer a dez. Tá. Vamos fazer a onze junto. Quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Então, tá. Da linha até o outro. Bonito que eu tô sendo aqui. Olha só, Rafinha. Fernanda. Os alunos do segundo ano querem criar um grupo de participantes de esportes. Há um grupo de praticantes de esportes para se reunir nos finais de semana. Cada um escolheu o único esporte. Veja como eles registraram os votos sobre várias modalidades esportivas. Então, observe os desenhos e risque, e arrisque dizer qual é o esporte preferido dos alunos do segundo ano. Qual será o preferido deles, hein? É o que tem mais. É o que tem mais. É o que tem mais. E o que tem mais? Futebol, natação. A gente tá contando ainda. Eu tô contando ainda. Tá contando? Tá. Depois a gente responde aquela. E aí, Rafa, no quadro, a gente vai contar quantas crianças estão ali vestidas para natação. E vamos pintando o quadro, tá? Depois, quantas de futebol, quantas de sítio e quantas de pedra. Eu tô contando de natação agora. Eu tô contando de natação agora. Eu tô contando de natação agora. O de natação tem cinco. Isso. Muito bem. O de futebol, a Fê já viu, né, Fê? São quantos de futebol, Fê? Oito. Oito. Pode escolher as fãs para pintar, tá? Pode ser cada esporte de uma cor. Ou pode usar a mesma cor. Pronto. Mas é... Mas é pra pintar? É pra pintar cada quadradinho. É natação. Daí você vai até o número cinco, né? Quanto tem de skate? É porque eu risquei, mas não coloquei o número. Ó, qual é o número que tá aí embaixo, Rafa? O skate foi até onde? Conta lá os meninos de skate, lá quantos tem? Nove. Nove. Então você vai pintar até o nove. Por isso que os números estão ali embaixo, tá? Nove quadradinhos. Tá bom. Eu pensei que a Maria Luísa ia vir hoje. Oi? Eu pensei que a Maria Luísa ia vir hoje. Eu não tinha que fazer. Ah, é? Ela me falou sexta que já ia entrar de férias, né? Tchau. Não ia mais fazer a aula, mas... Querendo vir, a gente vai estar aqui. Quatro de xadrez, Fê? Já achou, contou de xadrez? Sim. Tem três. Três, muito bem. Tchau. 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 Emborreio. Qual é o seu esporte preferido, Fernanda? O meu é natação. E o seu, Rafa? Natação. Rafa, ainda tem piscina aí para nadar? Não, aqui não tem piscina. Mas acho que tinha uma escola de piscina aí antes, né? Faz muito tempo, eu acho. Pronto, o skate tem nove? Não, skate são só... Skate... Ah, isso é nove, nove? Confundi com xadrez. Skate são nove. Xadrez que são os três. A menina está com a caixinha na mão, jogo de xadrez. A menina está com a caixinha na mão, jogo de xadrez. Alguma dúvida? Fez um de cada cor, Fê? Estou vendo você trocar os lápis? Sim. Então, Fê, ó, Rafinha tinha quantos de natação? Fernanda? De natação tinha cinco. E de futebol, Rafa? Futebol tinha oito. E de skate, Fê? Nove. E de xadrez, Rafa? Três. Três. Bem. Agora a gente tem que ler as perguntas C, D e E e responder também a letra A, né? A letra A, na verdade, era para vocês, olhando para o desenho, se arriscarem, ó. Dizendo quanto... Qual era o esporte preferido ali? Só em olhar. Mas já que vocês já fizeram a contagem, podem colocar ali, né? A resposta que era qual? É o preferido? Skate, né? Tem bastante crianças. O professor, eu estou fazendo letra caixa alta, porque aqui a gente ainda fazia com a caixa alta. Ah, era as primeiras atividades, né? Eu acho que vocês duas faltaram nessa aula, porque eu lembro de já ter corrigido essa atividade com as crianças. Qual os outros? Vamos lá. Fernanda, lê a pergunta C. Qual foi o esporte mais votado? Então, qual foi? Skate. Skate, né? Skate. Então, ó, tá escrito ali, olha como se escreve. F-K-A-T-K-T-K-T. O K, em letra cursiva, lembra? Parece um H que tem um Rzinho na volta, né? Sim. É. Posso ler a D? Pode, Rafa. Juntando os alunos que preferem natação e xadrez, quantos são no total? Juntando natação e xadrez, quantos são? Oito. 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 Isso, cinco mais três, oito, né? Oito alunos. Prof. Oi. A gente ainda não leu quantos votos ele teve do C. Ah, é? Então, já responde ali, Rafinha. Nove votos, né? É que a gente já tinha respondido direto. Viu, não sei, Fernanda, ali embaixo da pergunta que tem, quantos votos ele teve. Aí tem que colocar o número nove, né? É. E a letra D. D. Como é que é a letra D? Oi? Como é que é a letra D? É. Juntando os alunos que preferem natação e xadrez, quantos são no total? Oito alunos. Alunos. E a letra E? Quantos alunos a mais preferem skate a xadrez? Olha só. Quantos têm skate? Nove, né? E xadrez tem? Três. Três. Então, quantos alunos a mais preferem xadrez? Qual é a diferença do número de alunos do skate para o xadrez? Seis para chegar a nove. Aliás, três para chegar a nove. Ou nove menos três. Três. Oito. Não, olha só. Nove. Três. Três para chegar no nove. Faltam quatro, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, seis alunos, não é? Preferem seis alunos a mais que tem no skate. Seis alunos. Meu Deus. Beleza? Não, eu ainda não fiz a página dele. Não fez? Não. Tá. A prof vai te explicar, então, depois, Rafinha, porque a Fernanda já fez ontem essa página, tá? E eu também fiz a página nove. Também não fiz a nove? Tá. A nove é bem fácil. Se você ler, depois você consegue resolver sozinha, eu acho. Se ficar em dúvida, daí, se não conseguir resolver alguma, depois você pergunta para a prof. se quiser ir fazer isso, tá? Tá, mas... Eu também... Eu não fiz a sete também. Ixi! Aonde você... Será que você viajou? Vamos ver se foi bem no começo? Ah, eu tinha viajado. Eu não fiz a página sete, a nove e a dez. Eram bem essas que nós fizemos ontem, a Fernanda. Vamos fazer assim, Rafinha. Se tu quiser resolver em casa e tiver alguma que tu não conseguir, aí você pergunta para a prof. Tá bom? Tá. Vamos voltar lá. Vamos para a página, então, onze. Doze. A doze tá feita ou não? Rapaz, com a doze tá feita? A doze... Não. A da prof. A da Fernanda tá feita? Não. Então, vamos lá. Observe os brinquedos que Rogério viu na loja. Cada um tem seu preço. Quanto custa a bola? Doze reais. A boneca? Dezoito reais. Fernanda, e o dominó? Nove. E o bambolê? Sete. Sete. Então, vamos para as perguntas. Escreva em cada item se o primeiro brinquedo citado é mais caro ou mais barato que o segundo. Depois, justifique comparando os valores em reais. Então, assim, ó. A bola é do que o jogo de dominó? A bola é mais cara ou mais barata do que o jogo de dominó? A bola é mais cara. Isso. É mais cara, né, Fê? A bola custa doze e o dominó custa nove. Então, a bola é mais cara, né? Então, a gente escreve ali. Mais cara. Tá? Mais cara. Mais cara. Entendeu? Ó, agora a gente tem que justificar comparando os valores. Quem é maior? Doze ou nove? Doze. Então, doze é maior do que nove. Então, é mais cara porque doze é maior que nove. Entendeu, Fê? Sim. A gente coloca ali doze, o número doze, na linha pequena. Doze. Aí, Fê, é maior do que. É maior do que. Depois, o número nove, que é o valor do dominó. Entendeu, Fê? Pode pôr o número, não precisa escrever nove, tá? Tá. Tá, já é doze. Deu? Sim. Sim. Vamos então entender o como que é. A gente vai ver se é mais caro, mais barato, se é menor do que ou quem é maior do que, tá? Então, vamos lá. O próximo. O bambolê é mais barato ou mais caro do que a boneca? Barato. Olha lá, Fê, o bambolê custa sete e a boneca custa dezoito. Então, é mais barato, né? É. Então, escreve ali, mais barato. Então, vamos escrever barato. Mais barato. Eu trofei e coloco dezoito é mais caro do que sete. Isso, é. Só que, ó, ele tá perguntando o bambolê, né? Então, o bambolê é mais barato. Então, sete é menor do que dezoito. Tá? Tá. O bambolê é menor do que dezoito. A boneca é mais cara. Perfeito, tá em dúvida, Fernanda? Não. Não? Tá onde, querida? Já colocou os valores? Sim. Sete é menor do que dezoito? Aham. Ok. Já tá na boneca, então? Sim. Ó, que rápida e muito bom. A boneca é mais cara, né? Do que a bola. A bola custa doze, a boneca custa dezoito. Foi em dúvida que você vai perguntar pra prof. Tá. Porque as atividades primeiras são mais fáceis, né? É, né? Verdade. Mas quando a gente tava lá no começo, não era muito, não. Agora também... Né, Rafa? Fernanda, tá onde, querida? Não entendeu o que? Na boneca. A boneca? O bambolê? O valor dezoito é maior do que doze? Já fez escrever o valor? Aqui? Tá em dúvida? Eu acho da... O bambolê... Deixa eu ver... O bambolê é mais barato que a boneca. Aí tem que botar o valor da... Sete... Sete... Tá certo? O valor... A boneca é quanto? Dezoito. A boneca é dezoito. Dezoito é maior do que doze, que é o valor da bola. Tá certo? Tá certo, querida? Eu não sei te escrever aí. Mostra pra próxima folha. Eu não sei, eu não tava aqui. Pergunta pra você. Deixa eu ver. Ó, sete é menor do que dezoito, que é o valor da boneca, tá, Feira? Ah, tá. Tem que escrever menor. É menor. Menor. Isso. A palavra é menor. Menor... Do que dezoito. Do que é separado, tá, querida? Tá. Menor do... Prof. Oi, Linde. Hoje a gente... Hoje a gente... Faria quais páginas? Hoje a prof deixou sem marcar as páginas pra fazer, retomar com vocês algumas atividades. Se alguém tivesse falado na aula, não tivesse feito, tá? Se todo mundo tivesse feito, a gente ia continuar as atividades de multiplicação lá da frente, da página 50. Tá. A gente vai terminar esse livro? A gente vai fazendo as atividades essa semana, tá bom? Se vocês aparecerem na aula, a gente vai continuar fazendo o que não tá feito, tá? Não. A gente não vai entrar no conteúdo novo de visão, por exemplo, que a gente não viu, tá? Mas a gente vai fazer as atividades de multiplicação, adição, subtração, tá? Tá. Porque não dá pra fazer conteúdo novo porque não tem mais alunos, todos os alunos, né? Fefe, tá onde, querida? Acabei. Acabou? O jogo de dominó também? O jogo de dominó é mais caro ou mais barato que o bambolê? Eu ainda não tô no jogo de dominó, eu tô no da boneca ainda. Tá. Já acabou o da boneca? Aqui, ó. A boneca. A boneca. Mais cara ou mais barata que a bola? Mais cara. Mais cara. Então, escreve. Mais cara. Rafinha, pode ir no de baixo e resolver. Se você ficar em... Rafa, ou então, volta na página 10, enquanto a Fernanda vai terminando ali, que você já acabou, e vai fazendo 19 ali, vê se você entendeu o que você vai fazer. Tá bom. Espaço cara. Tá. Tá. Ela forçou muito lá. Aí, por quê, Fernanda? Embaixo da boneca, 18, que é o valor da boneca, né? É maior do que 12. É. Maior. Não, que eu vou lá precisar. Maior do que 12. Maior do que 12. Agora o jogo de dominó. O dominó é mais caro ou mais barato que o bambuco? É mais barato. Olha lá. O dominó custa 9. O bambuco custa 7. Quem é mais caro? O dominó. Não, é 9, né? 9 é maior do que 7, né? Então, vamos lá. Mais caro. Escreve a minha. Mais caro. Tá. Não pega outro lado. Vá. Tá. Tá terminou a dúvida? Não. Tá fazendo aonde? A letra B? Ou tá fazendo aí embaixo? A outra página, a 10? Eu tô fazendo a 10. Tá. Na 10, você tem que fazer, ó, 6 mais 4 é... Isso, igual a 10. Isso, daí, na questão que é maior, você faz 6 mais 4, igual a 10. Tá? Faz a conta daí. Deu feito? Sim. Então, completou também embaixo do domínio 9? 9, ou maior do que 7? Vou fazer uma... Rafa? Ali na... B, é 15 menos 7? Isso, muito bom. 15 menos 7. Você? Sim. Podemos ir pra letra B? Sim. Então, vamos lá. Rafinha, você já fez a letra B, C, D, E, F, ou não? Não. Então, vamos fazer a letra B. Olha só. Quanto o Rogério vai gastar se comprar o domenor e o bambolê? O domenor custa 9, o bambolê custa 7. Quanto que ele vai gastar? 9 mais 7, Fernanda. Você tem 9, conta 7. 9, 10. Eu não sei. Oi? Eu sei. Sim, só deixa a Fernanda contar. 16? 16, isso aí. Era isso, Rafa? Aham, sim. Então, escrevam ali. 16 reais. Ou põe o R, o S, na... De real, 16,00. Agora, a Rafa vai responder a letra C. Rafa, cada uma faz uma. Tá bom. Quantos reais a boneca custa a mais do que a bola? Tá, a boneca custa 18, a bola custa 12. 6,00. 6,00. 6,00, muito bem. Ó, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 6,00. 7,00, 18,00. Ô, Fê, põe o 6, daí escreve reais, tá? Que a gente tá trabalhando com valores de nota, né? Então, tem que escrever... Ô, prof. Oi? Na E... 7,00... 7,00 menos 12. 12,00 menos 7. Quantos reais o bambolê custa menos do que a bola? O bambolê custa 7. A bola custa... 12. 12. Então, 12,00 menos 7. Número maior em primeiro, tá? Quando é subtração. Fernanda, leia a letra D. Sim. Quantos reais o do menor custa a menos do que a bola? Quantos reais o do menor custa a menos? A bola custa 12. O do menor custa 9. Qual é a diferença? Ó, você tem 9 pra chegar no 12. Faltam quantos? 9. 10. 11. 3. 3. Isso aí, 3 reais. Rafa, pode ver, Rafa. Quantos reais o bambolê custa a menos do que a bola? 5? 5. Então, o bambolê custa 7. A bola custa 12. 12 menos 7, ficam 5. 5 reais. Agora, Fê, a letra F. F de Fernanda. Quantos reais a boneca custa a menos do que a boneca custa a menos do que a boneca custa a menos do que a boneca? A boneca custa a menos do que a boneca custa a menos do que o dominó. Olha só. O dominó custa 9 e a boneca 18. É praticamente a metade do valor da boneca. Quanto é que é? Fê, 9 pra chegar a 18. Conta aí. 9. 10. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. É o Tizu. Quanto deu? 9. 9. Isso aí, 9 reais. 10. E a Rocinha? Falei? Sim, eu só tenho uma pergunta. Ô, Fê, você já fez a página 28, 29, 30 e 49? Ah, essas páginas aqui não, a 30 não foi feita. É de atividade. Não. Não. Tá? 28 e 29 não foi feita. É, não foi ter 29 não, as outras sim. A 36 eu não fiz. 36. 36, é, essa aqui eu tinha anotado que não havia sido feita. No livro, só faltava essa e a 29 e a 30, que não tinha sido feita. Para as pessoas que vieram na aula, não? Vocês ficaram com a aula e eu acho que faltavam a aula. Vamos lá, então. Ô, Rafinha, alguma dúvida na página 10? 10? Eu tô fazendo, eu tô na 6. Tá, ó. Tomando 6 de 6, 6 e 6, né? Sabe o que é soma? Uhum. Quanto falta? A filha de filtração. Vamos lá. Fernanda, a próxima página já tá feita, né? Sim. Ok. Então, qual é que falta na sua, Fernanda? Só a página. Tá passando, eu tô comentando. Ó, só a página 26, né? 26 e 27. 26 e 26 fez. 27 não. A 26, só falta a 27. 26, fez a 27. A 27 você não fez, a gente já fez em aula. Eu não fiz a 27. Tá, essa aqui é a história de geometria, querida. Daí é só você ler e responder, porque fala sobre o triângulo, o quadrado e o retângulo, tá? Então, é só o desenho. Você pode fazer até pra se divertir, depois pintar, tá? Olha só, depois em casa, Rafinha, também, se você quiser fazer a simetria da página 30, tem que desenhar o outro lado do avião que tá faltando ali, ó. Aí, você pode fazer depois, a hora que quiser pintar alguma coisa, pode fazer essa página, tá, Fê? Tentar desenhar o outro lado do avião que tá faltando. Tá? Tá, Rafinha? Na página 30, você tem que desenhar o outro lado do avião que tá faltando. O que que é a simetria? É quando a gente tem um traço na metade da figura e os dois lados ficam iguais, simétricos. Igual asa de bomboleto, ó. Uma asa, se a gente passar um traço ao meio, fica igual a outra, né? Entendeu? Então, meninas, era isso as atividades, ó, Fernanda. Depois a gente vai ter aula de português. E aí, se vocês quiserem fazer alguma página que não foi feita e depois a gente corrigir na aula, se tiverem na aula, a gente corrige, tá, Rafa? Se ficar em dúvida, depois daquela página, você pergunta pra profe. Tá bom, Fê? Mas agora eu faço a página 28 e 29? Deixa eu ver, 28 e 29. Se você quiser, Rafa, se você entender, você pode fazer, tá? Tá. Se você, se quiser, tá, querida? Tá bom? Se você não tiver nada pra fazer e quiser fazer as atividades, pegar o seu livro e fazer, estiver sozinha, vai lá e faz, tá bom? Tá bom. Ok, meninas? Então, depois vejo vocês na aula de português. Sim. É que horas? Quatro e meia. Não, quatro e meia. Tá. Tá? Vamos lá fazer um lanchinho, tomar um café. Tá bom? Tá bom. E foi. Tá, tchau. Tchau.